Olá, crocheteiro e crocheteiro! Tudo bem com você? Pra quem ainda não me conhece, sou a Dai, do Ateliê Dai Arte Crochê, e hoje eu vim fazer um Dai Responde pra vocês. Se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa o seu like aí pra mim, se inscreva no canal se você não é inscrito, e ativa o sininho das notificações pra você não perder nenhum vídeo novo que eu postar por aqui, tá certo? Então, bora lá pro nosso vídeo! Eu selecionei aqui cinco perguntas, e vou responder ela pra vocês, selecionei essas perguntas dos vídeos anteriores, tá bom? Então, se você tiver alguma perguntinha, deixa aqui pra mim nos comentários desse vídeo, que depois eu faço mais um Dai Responde, respondendo essas perguntas pra vocês, tá bom? A primeira pergunta é da Maria Alves, e ela perguntou assim, Oi, o caramelo fica bonito com qual cor? Me ajuda! Maria, o caramelo é uma cor neutra, eu já fiz um vídeo aqui no canal explicando sobre as cores neutras, se vocês não viram esse vídeo, vou deixar o link do vídeo aqui na descrição pra vocês conferirem, mas respondendo a sua pergunta, Maria, o caramelo é uma cor neutra, e ele combina com todas as cores que você imaginar, ele combina, tá bom? Ele é uma cor neutra, tá certo? Então, se você usar ele com vermelho, com preto, com branco, com rosa, com amarelo, todas as cores, o caramelo combina, tá certo? Então, fica aí a resposta pra você, tá bom? A próxima pergunta é da Elaine Magalhães, e ela perguntou assim, Amei essas combinações, este verde água, qual a marca dele? Quero muito um deste. Elaine, a marca que eu estou usando no momento é a Polo, tá bom? Eu estou usando o verde bebê, e também eu uso a marca 25 de março, tá bom? A marca Polo eu compro pela internet, vou deixar o link pra vocês aqui na descrição desse vídeo, onde eu compro o verde água da Polo, tá certo? E a marca 25 de março, não tem como deixar o link pra vocês, porque eu compro aqui na fábrica, perto da minha casa aqui, então ele não vende pela internet, então não tem como eu deixar o link, tá certo? Então, mas o link do Apolo, do Barbante Apolo, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo pra vocês, tá certo? Então, bora lá pra nossa próxima pergunta. A próxima pergunta é da Iraides Leal Sanches, e ela comentou assim, não foi nenhuma pergunta, ela apenas comentou assim no meu vídeo. Meu cinza é chumbo, aí o lilás fica morto. Iraides, você pode estar substituindo o lilás por outras cores, por exemplo, lavanda, que fica muito bonito, junto com o chumbo. Na verdade, eu gosto bastante da combinação do chumbo com o cinza, eu acho que o chumbo, ele traz um pouco assim, uma delicadeza a mais pro cinza. Eu gosto bastante dessa combinação, mas como você diz que acha morto e tudo mais, você pode estar substituindo ele, ou pelo lavanda, ou pelo próprio roxo, que também fica bonito com o chumbo, na minha opinião, tá certo? Então, fica aí essa dica pra você, tá bom? A próxima pergunta é da Edeni, e ela perguntou assim, eu queria saber qual cor combina com o cinza. Edeni, o cinza, como o caramelo, o cinza também é uma cor neutra, então ele vai combinar com todas as cores que você quiser utilizar, tá certo? Combina com o vermelho, combina com o vinho, combina com o amarelo, com toda a paleta de cor que você quiser combinar, tá certo? A próxima pergunta é da Márcia Moura, e ela perguntou assim, Bom dia, Dai, me ajuda com a cor vinho? Quais cores que combinam com o vinho? Márcia, eu já fiz um vídeo explicando aqui no canal, sobre as cores que combinam com o vinho, vou deixar pra vocês aqui, pra quem não assistiu, vou deixar o link na descrição desse vídeo, mas, respondendo a sua pergunta, o vinho é uma cor que também tem bastante combinações de cores, não é uma cor neutra, mas também tem bastante combinações de cores. Por exemplo, uma cor que a gente quase nunca explora com o vinho é o amarelo, que combina super bem, e dá pra fazer bastante modelos aí de tapete bem bonito, tá? O amarelo, o rosa, você pode fazer combinações, né, tom sobre tom, com melancia, um vinho, melancia e rosa, dá super certo, mas você, acessando o link aqui na descrição, dá pra você ver também mais cores, que eu já fiz o vídeo aí mostrando pra vocês, tá certo? Pessoal, eu quero estar voltando com essa tag pra vocês, do Dai Responde, então, se vocês têm alguma dúvida, deixa aqui pra mim nos comentários abaixo, que eu vou copiar aqui, vou escrever aqui a dúvida de vocês, e vou estar respondendo aqui nos próximos vídeos, tá bom? Não vou estar respondendo todas as perguntas em um vídeo, vou selecionar apenas cinco perguntas por vídeo, tá certo? Pra não ficar um vídeo muito comprido, mas deixa aqui nos comentários pra mim, tá certo? Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aí, não se esqueça, e se inscreva no canal, pra você não perder nenhum vídeo novo que eu postar por aqui, tá certo? Eu espero que eu tenha respondido todas as dúvidas de vocês aí, dessas meninas, e agradeço também pelas perguntinhas, tá certo? Um super beijo pra vocês, fiquem com Deus, e até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser. E aí 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 Tchau, tchau